O menino chegou pra mãe dele e falou assim, ó mãe, eu vou ir pescar, tá bom? A mãe dele falou, não vai meu filho, eu não quero que você vai pescar. O menino falou, eu vou pescar e pronto, e não tô nem aí. E saiu, aí ele tinha uma cachorra que chamava Leontina. Aí a Leontina, onde ele ia, a Leontina ia atrás. Aí ele foi pescar. Chegou lá na beira do rio e jogou o anzol na água assim, mas não tava dando nada, mas não pegava nada, nada, nada. De repente o menino deu uma puxada tão grande assim que... E ele falou, nossa, esse peixe é grande mesmo. E puxava, e puxava, porque puxou assim, saiu um lambari desse tamanho. Ele olhou pro lambari e falou assim, ó lambari, você desse tamanzinho quase me jogou dentro d'água. Aí o lambari falou assim, eu julguei você quase dentro d'água porque eu tô desesperado. Eu tô morrendo de fome, a minha família tá toda aí dentro e você vem cá me pescar pra me comer. Não come eu não, rapaz, faz comigo, não sou. Se você fizer isso comigo, vai morrer todo mundo de fome lá em casa. Aí ele ficou desesperado e jogou o anzol dentro d'água com o peixe e tudo e foi correndo. Chegou na casa dele, a mãe dele falou assim, ó menino, o que foi? Nada não. Você não foi pescar? Fui. Pescou? Pesquei. Pegou? Peguei. Cadê? Joguei dentro d'água. Por que você jogou dentro d'água? Mãe, você não vai acreditar. Não, que eu peguei o lambari assim, que ele quase me jogou dentro d'água. Mas eu pensei que era um peixe grande mesmo. Que eu peguei ele, que eu falei, lambari, você fez isso comigo? Lambari falou, não come eu não, pelo amor de Deus, que lá em casa todo mundo morre de fome, se você me comer vai morrer todo mundo. Aí a mãe dele falou assim, que dia que você já viu lambari conversar? Aí a Leontina falou assim, eu vi, se eu não tivesse visto, eu não acreditava, tá bom?